O que colocamos nessa coisa? Ketchup ou mostarda? Ketchup, com certeza! New News! Começam as disputas entre os Hot Wheels Monster Trucks na Hot Wheel City! É hora de começar! Isso foi radical! Ah, quanta lama! Direito Bomber! Bigfoot! Demo Derby! Ruff! Começam, Shaker! Tigerstar! Preparem-se para as disputas entre os Hot Wheels Monster Trucks! Hot Wheels! Hot Wheels! We're gonna shake the crowd and make it loud! So then we can scream it out! Come on! Primeiro, vamos ter a demolição de carros! E já é hora de começar! Nossa! Hot Wheels Racer número 1 ganhou! E saltando para a vitória, Tiger Shark passa a liderar o ranking! Uau! O que aconteceu? Parece que bateram no Tiger Shark e ele fica fora da competição! Steer Clear vai para o primeiro lugar! E esta é a grande final, com Steer Clear e Bone Shaker Para ganharem, primeiro devem superar os pneus do terror Atravessar a montanha de carros E cruzar a cidade, evitando as bolas de demolição E finalizar com um incrível salto habilidoso Steer Clear contra Bone Shaker Preparados? Vamos! E eles começam! Atravessam os pneus ombro a ombro Batem com os carros! Esses caminhões são selvagens! Steer Clear fica para trás! Salta pela rampa! Toma primeira posição! Superando Bone Shaker! Nossa! Tirou ele da pista! Esperem, esperem! Ele está se levantando! Que demais! Que demais! Steer Clear está no primeiro lugar! Bone Shaker sobe pela parede para finalizar! Só falta o último salto! Bone Shaker ganha! Nossa, que corrida incrível de Hot Wheels Monster Truck! Tauvis por lá! Tauvis! Beольш quanto o jogo é cansado! Legenda Adriana Zanotto